Queria ter você sempre perto de mim Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa, sou teu amor Brincar rolar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Eu sinto a falta de tua mão O teu carinho, tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco avagar Mas tu os comente Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa, sou teu amor Brincar rolar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Isso é hora de você chegar em casa Cada sofá do que te abre que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cada sofá do que te abre que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar Carro novo não dá prego, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita nele O prego do nosso carro foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Vai logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto Olha o seu cantor da mulher, não vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar Olha a cara do bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim, deixa a santa brigar pra lá Esse forró é o mais cruz com leite Esse forró é o mais cruz com leite Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar Carro novo, não dá pra agarranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita nem O prego do nosso carro foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fale assim não, mulher, que eu te amo tanto Olha no seu cantor, tá mulher, não vai entrar Ai, 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 você quer me engabela Olha a cara do bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fale assim Venha pra junto de mim, deixa essas brigas pra lá Música O meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor O meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró, vaquejada De baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém bola e não Já pensou o rígulizo? Tchum, 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 tchum Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém bola e não Já pensou o rígulizo? Tchum, 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 tchum É um forró, mas cruz com mente No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró, vaquejada Chote vaião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulino, ninguém bola, não Já pensou o ribulício que a gente pode usar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulino, ninguém bola, não Já pensou o ribulício que a gente pode usar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulino, ninguém bola, não Já pensou o ribulício que a gente pode usar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Como uma tarde tão linda eu me lembro bem Você chegou e me olhou com o jeito de quem Quer me falar de amor ou saber como eu estou Pois se você quer saber eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com meu coração Das coisas ruins desse mundo eu sempre digo não Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te provar tudo isto fizeste a canção Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isto fizeste a canção Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado deixe de lado Faz de conta que nada existiu Mais cruz com leite Mais cruz com leite Foi numa tarde tão linda eu me lembro bem Você chegou e me olhou com o jeito de quem Quero falar de amor ou saber como eu estou Pois se você quer saber eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com meu coração Das coisas ruins desse mundo eu sempre digo não Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te provar tudo isto fizeste a canção Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isto fizeste a canção Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado... Lá vai o vaqueiro apaixonado Tocando o galo montado em seu alatrão Deixando em casa o amor da sua vida E uma ferida vai doendo o coração O dia já se foi e a noite chega E a lua cheira e já começa a desfrutar Ele descansa deitado na esteira E uma tristeza não para de chegar É uma rola susto no leite Viajando há mais de trinta léguas Pensando nela não vê a hora de voltar Entrega o galo na fazenda Entrega o galo na fazenda Volta correndo Chega em casa, ela não está E ele pergunta pro vizinho Pra onde ela foi, preciso encontrar E ouve da boca dos amigos Ela partiu e acabamos de enterrar E ele pergunta pros vizinhos Pra onde ela foi, preciso encontrar E ouve da boca dos amigos Ela partiu e acabamos de enterrar Música Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez sobrar meu coração Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir Eu vou ao monstros com leite Música 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 Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Afinei meu violão Tudo é só felicidade Tudo é só felicidade Fez sobrar meu coração Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir Música Fico olhando os carros na estrada Cada carro, cada caminhão Te imagino no meu pensamento Eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo É imensa que me faz voar Sinto o verso passado no céu Sou eu sobrevendo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nestas culpas da saudade Amo até seu caminhão Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração É um forro mais consulente É um forro mais consulente Com a vontade de estar contigo É imensa que me faz voar Se tu vejo o passado no céu Sou eu sobrevendo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Percorreu meu coração Nestas culpas da saudade Amo até seu caminhão Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nessas culpas da saudade Amo até seu caminhão Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando Quando eu fui morar lá na fazenda Meu pai queria que eu fosse fazendeiro Um dia lá na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorriso lindo com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Massos com leite Massos com leite Massos com leite Um dia lá na água do açude Fui tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Um dia lá na água do açude Fui tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Pode ser, vai Pode ser, vai, vai Pode ser, vai Tu que é valente homem do interior É nordestino, devoto de paz e sessão A tua sina era mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestado do Baião Fez do forró uma folia brasileira Cabra da peste é Lampião, rei do cangás Fez sim a cabra macho, não deu mole, nosso senhor Rezo pro santo de cima me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida dos arruba eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar Amo essa gente que aqui é meu lugar Meu canto é forte, ecoa com grito Meu nordeste brasileiro me ensina a te amar Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador É um bom romance dos noventes Tu que é valente, homem do interior É nordestino, devoto de Padi Sisu A tua sina era mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestade do baião Fez do forró a homofolia brasileira Cabra da peste é Lampião, rei do cangás Fez do sim, é cabra macho, não deu mole, não senhor Rezo pro santo de cima, me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida dos abumbos, eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar Amar essa gente, que aqui é meu lugar Meu canto é forte, eco com grito Meu nordeste brasileiro, minha sina é de amar Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou suísta, também tenho o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com o meu sonho de menino, do cabo sonhador Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra No poleiro, no quintal canta o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher É um forró, mastro, escondê Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra No poleiro, no quintal canta o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você, Azul Porque essa demora já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você, eu quero ter prazer, quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor É um horror mas cruz contente Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você, Azul Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você, Azul Porque essa demora já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você, eu quero ter prazer, quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor Desse nosso amor que é como uma flor Desse nosso amor que é como uma flor É sempre assim quando se perde um grande amor Só a saudade é o que ficou E tempos bons que não voltam mais É sempre assim É a mulher que eu tanto beijei Se gosto dela agora eu não sei Só sei que amei até demais Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração a disparar Mais e muito mais É a dor que quer me matar Quando isso acontece não tem jeito Dá sempre um vazio no peito E a vida parece acabar Mas vão-se os anéis Fica os dedos E eu vou pra luta sem medo O tempo não pode parar Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração a disparar Mais e muito mais É a dor que quer me matar É o Forró Matos com Leite É o Forró Matos com Leite É o Forró Matos com Leite Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração a disparar Mais e muito mais É a dor que quer me matar Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração a disparar Mais e muito mais Agora não sou mais feliz Estou sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Estou sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Estou sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Estou sem razão Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no Forró Bodó Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró-bodó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom Que a sanfona faz É sem sair do tom E só querendo mais É numa nota só É no forró-bodó Que o cabra aqui não fica só Seu sanfoneiro toque mais Eu vou ao mais cruz com leite Vem, vem, vem dança a forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró-bodó Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dança a forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró-bodó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom Que a sanfona faz É sem sair do tom E só querendo mais É numa nota só É no forró-bodó Que o cabra aqui não fica só Seu sanfoneiro toque mais Vem, vem, vem dança a forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró-bodó Amor, nós vamos dançar Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dança a forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró-bodó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom Que a sanfona faz É sem sair do tom E só querendo mais É numa nota só É no forró-bodó Que o cabra aqui não fica só Seu sanfoneiro toque mais É no forró-bodó É no forró-bodó É no forró-bodó Quando abraço Esse teu corpo Que sinto teu me abraçar Me incendeio, pego fogo Nem água pode apagar Nos delírios do amor Eu sinto, você sente Que os nossos corpos Tem, mas por isso Estamos assim Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Com você Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Com você É o forró-bodó Mas com o leite Acho bom teu ribulinho Sefogando no meu cagote Provocando meu desejo No balançado só Deixo, não deixo, pois deixo E naquela coisa louca Ganho o céu da tua boca Que a babá desce no queixo Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Com você Quando abraço esse teu corpo Que sinto teu me abraçar Me incendeio, pego fogo Nem água pode apagar Nos delírios do amor Eu sinto você sentir Que os nossos corpos tem imã Por isso estamos assim Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho com você Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho com você Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Veja a vida como é, tudo pode acontecer Sem querer fui me entregando por você, me apaixonando, tudo culpa de você Tudo culpa de você, amor Amor, tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem Talvez não me apaixonassem, tudo culpa de você Tudo culpa de você Amor, tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem Talvez não me apaixonassem, tudo culpa de você Seu olhar me conquistou E agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão Você é meu bem querer Seu olhar me conquistou E agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão Você é meu bem querer É o fórum mais excluente Hoje vivo tão feliz Só por causa de você Vivo louco, apaixonado Doido por você, gamado, tudo culpa de você Hoje vivo tão feliz Só por causa de você Vivo louco, apaixonado Doido por você, gamado, tudo culpa de você Tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem Talvez não me apaixonassem, tudo culpa de você Seu olhar me conquistou E agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão, você é meu bem e querer Seu olhar me conquistou e agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão, você é meu bem e querer Tudo culpa de você, amor Tudo culpa de você, amor Se os teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonassem, tudo culpa de você Tudo culpa de você, amor Tudo culpa de você, amor Se os teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonassem, tudo culpa de você